Puxando a alta da inflação de 10,06% em 2021, o preço do combustível, que não subia desde o fim de outubro do ano passado, voltou a ser reajustado esta semana. A gasolina subiu 4,85% e o diesel 8,08%. Segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foram 15 aumentos de gasolina e 12 do diesel em 2021. Preocupado com a situação, o parlamentar apresentou o projeto de lei para mudar a política atual, que repassa automaticamente para os consumidores a elevação dos preços do petróleo e a desvalorização cambial. A proposta estabelece alíquotas mínimas e máximas para o imposto de exportação de petróleo bruto. Além disso, determina que os preços internos praticados por produtores e importadores tenham como referência os custos internos de produção e de importação. O petróleo está em águas profundas do nosso litoral, então o petróleo é nosso. Nós temos capacidade de refino de 100% da nossa gasolina. O custo de produção e do refino, a maior parte dos componentes de custo são em reais. O povo brasileiro ganha em real. E nós estamos vendo com uma paridade de preço internacional. Por isso, eu fico satisfeito e feliz de saber que nós estamos discutindo uma política de conformação de preços dos derivados de petróleo no nosso país. Aprovado em dezembro na Comissão de Assuntos Econômicos e pronto para entrar na pauta do Plenário do Senado, o projeto foi relatado pelo senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Na reunião da comissão, ao falar da proposta de mudança na Lei do Petróleo, de 1997, ele citou o estudo do Fundo Monetário Internacional, apontando que os impactos da alta de preços de combustíveis atingem países em desenvolvimento por mais tempo, agravando a inflação. A população brasileira não pode mais sofrer em decorrência da inércia. No passo atual, o Brasil será em breve um dos maiores exportadores de petróleo bruto, ao custo de ser um dos maiores importadores de derivados de petróleo. O que é um contrassenso, razão pela qual é imperioso alterar o marco legal vigente e reconsiderar o papel estratégico da empresa de capital misto Petrobras, de modo a atender ao interesse público e viabilizar o justo abastecimento interno de derivados. Outra proposta que muda a política de preços adotada pela Petrobras foi apresentada pelo senador Jade Barbalho, do MDB do Pará, no início de outubro de 2021. A intenção é proibir a vinculação dos preços dos combustíveis derivados de petróleo aos aumentos das cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. O projeto de lei aguarda distribuição para análise nas comissões do Senado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.